Eu não tive coragem de vestir, mas eu tenho o vestuário Canção Nova. Ah, agora eu quero que você vista uma dessas camisetas. Ficou tímida? Ficou tímida. Mas ela tem mesmo, ela tem boletão, tem minha... Minha família está protegida pelo sangue de Jesus, está cheia. Essa aqui é de São Miguel Arcanço. Tem várias aqui. Várias? Um beijo, que bom ela dizendo. Minha vida estava muito difícil, mas depois que eu conheci a Canção Nova, ficou tudo mais fácil. Querida, Deus abençoe você. Com Deus, né? Com Deus, tudo fica fácil, né? E eu quero mandar um abraço. Deixa eu ver se eu acho essas fofurices aqui. Paulo, eu já jogo pra você, porque eu sei que a gente quer falar da evangelização que está acontecendo. Deixa eu mostrar essa família, que também me disse que encontraram Jesus através da Canção Nova. E nesse mês do preciosíssimo sangue de Jesus, estão com o vestuário, ó. Minha família está protegida pelo sangue de Jesus. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem com a Canção Nova. Tem situações e eventos que vocês me veem com essa camiseta, é porque eu estou pedindo a Deus. Já está rezando, né? Eu estou profetizando. A minha família está protegida pelo sangue de Jesus. É isso que a gente faz com os nossos materiais. Com os nossos vestuários, exatamente. Quando eu saio todas as manhãs, é uma oração mesmo, né? Eu saio com a medalha das duas cruzes, com o meu texto. A gente veste a fé, né? A gente veste a fé. Exatamente. Eu estava com uma blusinha até mais fininha aqui do lado, eu falei lá no camarim, bonitinha. Mas quando eu coloquei essa da medalha, eu falei, não, vou levar lá para o Sorrindo para a Vida, para ajudar na divulgação, porque realmente a gente acredita nesses materiais, né? Quanto bem eles fazem, né? Quanto evangelização eles realizam. Às vezes a pessoa está atrás da gente, a gente brinca essa questão da fila, né, Val? Mas está atrás da gente ver a oração e reza, às vezes é a única oração que ela vai fazer. Que ela vai fazer naquele dia, é verdade? Legal. Então, não peca tempo não, viu, minha gente? Muito bom conselho.